Olá, pessoal! Estou passando por aqui para convidar você para a leitura do meu artigo dessa semana sobre a nova crise no PSDB. Uma ala do partido ainda tenta tirar o ex-governador de São Paulo da disputa presidencial. É claro que Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, tem interesse ainda na vaga, o senador Tasso Gereissati também, mas esse é um caso de tapetão interno no Ninho Tucano. E eu conto também como o fiasco do PSDB nasceu depois da eleição de 2014 com aquele escândalo envolvendo o hoje deputado federal Aécio Neves. É uma ótima leitura para você e até a semana que vem!